Olá amigos do Dica D, eu sou o Maurício e a gente está começando mais um Dica D Drops. Nesse Dica D a gente vai falar um pouquinho sobre o Magic Lantern, que tanta gente pergunta para mim aí. Vamos lá! Antes de começar esse vídeo, como todo Dica D tem alguns avisos. O primeiro aviso é que a gente vai dividir esse vídeo em vários, não sei quantos vídeos vão dar no total, provavelmente uns 4 ou 5. A gente vai lançar eles de dois em dois para ficar mais fácil a visualização e a gente cortou também para o vídeo ficar mais curto. Porque tem gente que já sabe o que é, tem gente que não está interessado na introdução, por exemplo. Nesse vídeo que vocês estão vendo, eu vou estar explicando o que é o Magic Lantern e para que ele serve. Certo? No outro vídeo, que vocês podem ver o link aqui, eu vou estar mostrando como é a instalação do Magic Lantern. Ok? O Magic Lantern, ele é um firmware hackeado. O firmware é o programinha que controla a nossa câmera de vídeo, de foto. e algumas pessoas pegaram o firmware da Canon e colocaram coisas, mexeram nele e colocaram coisas a mais, assim. O Magic Lantern foi feito especificamente para quem mexe com o vídeo. Hoje ele tem coisas para quem mexe com foto também, como o Bulb mais de 30 segundos, e HDR com até 9 fotos e etc. Mas as opções são maiores para quem mexe com o vídeo. Ele te dá focus peak, ele te dá um zoom maior para você conseguir focar melhor, ele te dá false color, ele te dá histograma, permite que você use mais ISOs do que sua câmera permite, né? Então você consegue usar ISO 50, por exemplo, que nativamente algumas câmeras não tem, né? Enfim, ele permite uma série de coisas que só câmeras de vídeo possuem, dentro de uma HDCLR. Isso é muito legal porque as HDCLRs elas são bem baratas, assim, então para quem quer começar a gravar vídeo, você pode comprar a sua Canon Rebel lá, instalar o Magic Lantern e, meu, começar a gravar como se fosse uma câmera de vídeo normal. Muita gente me pergunta, ah, mas a minha câmera não tem ainda o Magic Lantern e etc. Realmente, algumas câmeras da Canon, elas não possuem o Magic Lantern ainda, como por exemplo a 70D, que ela é bem recente, né? Então o pessoal ainda não conseguiu mexer, hackear o firmware dela, mas eu tenho certeza aí que vai demorar um tempinho, mas elas vão conseguir o Magic Lantern na câmera delas, eu tenho certeza disso. Demorou muito para a 7D, por exemplo, ter, hoje tem e é talvez o melhor Magic Lantern que tenha, o da 7D e da 5D Mark III, que é o mesmo. Algumas opções do Magic Lantern, de uma câmera para a outra, varia. Por exemplo, essa aqui é uma Rebel T2i, né? Minha venha de guerra. E ela não tem opções de mudar o áudio nativamente. O Magic Lantern, ele libera a sua opção para mim. Então eu consigo ligar e desligar o ganho digital, por exemplo. Eu consigo mudar o nível do L e deixar o R maior. Consigo fazer um monte de coisas. Mas as câmeras que têm áudio nativo manualmente, eles não possuem essa parte do áudio no Magic Lantern. Fora outras coisas, né? A 5D Mark III, por exemplo, ela consegue filmar RAW em 2K. Óbvio que a T2i não tem suporte para isso porque a câmera não aguenta. Então, assim, ele vai ter algumas diferenças de uma câmera para a outra, mas o geral vai ser o mesmo, ok? Outra pergunta que o pessoal me faz é sobre as atualizações do Magic Lantern. Então a pessoa vai lá no site, instala o Magic Lantern. Ah, instalei lá o Magic Lantern 2.3, mas ela não tem opção de filmar em RAW. O Magic Lantern normal, a versão 2.3 que você vê no site lá, vou mostrar para vocês aí mais para frente, é a versão mais estável possível. Ela não possui o que a gente chama de módulos, né? O que são os módulos, né? Módulos, eles são coisas que os próprios usuários do Magic Lantern, eles pegam essa versão 2.3 e eles mesmos hackeiam de novo essa versão e colocam um módulo. Por exemplo, o Video Raw é um desses módulos e eles liberam no site do Magic Lantern mesmo. Vou mostrar para vocês como é que vocês baixam. Isso é chamado de Nightly Builds, né? Que são os trabalhos noturnos, que é como se o pessoal trabalhasse de madrugada lá, fuçando e injetando mais coisa no Magic Lantern. Todo mês sai um Nightly Build diferente. Ou seja, a versão 2.3 do Magic Lantern, ela é de 2012, já está um pouco meio que defasada. Mas os Nightly Builds, que são para ela, está super atualizado. No mês de setembro de 2014 que a gente está, saiu novidade para todas as câmeras. Então, às vezes você não vai achar, por exemplo, tem uma 6D, tem o Magic Lantern, mas não tem no 2.3. Mas existe o Nightly Builds que você pode baixar a versão 2.3, mais o Nightly Builds, juntar e funcionar na sua 6D. Ok? A instalação que a gente vai fazer, a gente vai fazer na T2i, mas o método é o mesmo para todas as câmeras, tá? Eu preciso ou de um cartão SD, tem que ser SD-HC, não pode ser SD-XC, porque daí funciona, mas o método é outro, e é um pouquinho mais complicado. E eu acredito que todo mundo usa o SD-HC ainda, né? Pode ser de 8, 16, 32, 64, pode ser de qualquer tamanho que você precisar. E pode ser um compact flash também, que não seja XC, ok? O método é o mesmo, nada vai mudar. A gente basicamente vai baixar o Magic Lantern, colocar no cartão e colocar na câmera, e fazer a instalação na câmera. A gente tem que lembrar o seguinte, que você instalando no cartão, o Magic Lantern funciona pelo cartão, tá? Ele é um firmware que funciona pelo cartão, ele não vai instalar o firmware na câmera. Então, para você usar o Magic Lantern, todos os seus cartões precisam ter o Magic Lantern neles, ok? Não é um trabalho muito grande, mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ter o cartão e... e ter o outro cartão que não tem o Magic Lantern e ficar sem depois, no meio da gravação, assim, e isso foi um super problema, porque eu usava muitas opções do Magic Lantern. Então é isso aí, acho que deu para explicar bem o que é. A gente vai agora para o próximo vídeo, que é a instalação, confiram lá, e até o próximo. E aí E aí E aí